Bom, é véspera de feriado e tem muita gente de mala pronta para viajar. Vamos então até a capital paulista saber como está a movimentação. A repórter Priscila Kersh está no aeroporto de Congonhas e traz as informações para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Mais de 72 mil passageiros devem desembarcar na capital paulista aqui pelo aeroporto de Congonhas no dia de hoje. 29% mais do que no mesmo dia do ano passado. Até agora, houve só cinco atrasos entre 200 e 90 voos. Lembrando que nesses casos, a companhia aérea deve prestar informações e também auxílio como alimentação depois de duas horas de atraso. No geral, as pessoas devem viajar um pouco mais de avião neste fim de ano. Do domingo passado até o próximo, a Infraero estima que nos 47 aeroportos do país que ela administra, incluindo Congonhas, circulem quase 2 milhões de pessoas. 2,3% mais do que no ano passado. 41 aeroportos operam normalmente agora. Seis têm restrições por condições meteorológicas, como o de Recife. Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Feliz Ano Novo para você.